Graças e louvores se dêem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Senhor, me conheces tão bem, conheces todos os meus movimentos, minha rotina e meus pensamentos, conheces a minha palavra, antes mesmo que ela saia da minha boca, é maravilhoso demais, tu estás presente em todos os lugares, no céu, no mar, até o extremo da terra, até lá Senhor, eu te encontro, tanto faz se é dia ou noite, luz ou escuridão, tu me vês, antes que eu nascesse, já me conhecias, sabias meu nome, e tudo o que vai acontecer comigo, é grandioso Senhor, me viste no ventre de minha mãe, quando nem forma eu tinha, já me amavas, como são importantes para mim, como me alegro ao acordar e sentir que estás comigo, por isso, não gosto de pessoas más, que falam contra ti, que falam contra ti, me afasto delas, e peço-te Senhor, que se houver algo em mim, que não te agrada, transforma-me, e guia-me, pelo caminho eterno, obrigado Senhor, louvores e glórias a ti Jesus, meus irmãos e irmãs, você não está agora, participando deste momento por acaso, não existe acaso, para Deus, existe um Deus, existe um Deus que é providente, abra o seu coração, sinta esta presença, que invade a sua casa agora, você que está acompanhando, pelo celular, pela internet, pela TV, é Jesus vivo e ressuscitado, é aquele que nós devemos ouvir a voz, é aquele que me chama pelo nome, é aquele que caminha conosco, sim Senhor, visita neste momento, tantas pessoas tristes, deprimidas, pessoas, pessoas com pensamento de suicídio, pessoas que se sentem sozinhas e abandonadas, famílias que vivem em pé de guerra, marido que não respeita, esposa, esposa, muitas vezes grossa com o marido, filhos que não obedecem aos pais, pais ausentes na vida dos filhos, irmãos que não conversam mais um com o outro, que não se cumprimentam, não se respeitam, Senhor, a tua presença nos traz luz, a tua presença nos traz paz, a tua presença nos faz felizes de verdade, quero pedir ao cerimoniário que coloque mais incenso aos pés do Senhor, e assim como a fumaça do incenso, sobe aos céus, que suba também a nossa oração, não, você pode ser agora este ajudante do altar, é você que agora deposita o seu melhor aos pés de Deus, é você que agora coloca o incenso nos pés do Senhor, sim Senhor, assim como esta fumaça sobe aos céus, que suba a nossa vida, que suba as nossas intenções, que suba o nosso clamor, tu és Deus, e na tua presença, todo perigo é irreal, eu creio Senhor, eu acredito Senhor, faça na minha vida, uma obra nova, para que através de ti, eu me torne, tua testemunha, para a honra, e glória do teu nome, amém. O Senhor sonda cada um de nós, o Senhor conhece, o nosso coração, o Senhor conhece a nossa família, o Senhor conhece, a nossa dor, você tem enfrentado alguma dor, Isaías, no capítulo 53, versículo 3 e 4, nós lemos, era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escontiam o rosto, era desprezado, e não fizeram dele, caso algum, verdadeiramente, ele tomou sobre si, as nossas enfermidades, e as nossas dores, levou sobre si, e nós, o reputamos, por aflito, ferido de Deus, e oprimido, repita comigo, esta oração, meu Senhor Jesus Cristo, meu Senhor Jesus Cristo, eu me coloco, verdadeiramente, na tua presença, eu me coloco, verdadeiramente, na tua presença, tu conheces, a minha dor, tu conheces, a minha dor, dor física, dor física, dor moral, dor moral, dor que vem, de um coração ferido, dor que vem, de um coração ferido, que vem, do desprezo, dos homens, que vem, do desprezo, dos homens, da traição, da traição, da perda, da perda, do abandono, do abandono, Jesus, Jesus, somente, tu entendes, a minha dor, somente, tu entendes, a minha dor, por isso, Senhor, por isso, Senhor, venho a ti, venho a ti, pedir alívio, pedir alívio, consolo, consolo, e cura, para a minha dor, e cura, para a minha dor, Cristo, levou, para a cruz, todas as dores, levou, para a cruz, todas as dores, levou, as minhas dores, levou, as minhas dores, eu te entrego, Senhor, mais uma vez, a minha dor, eu te entrego, Senhor, mais uma vez, a minha dor, para que a tua palavra, se cumpra, na minha vida, para que a tua palavra, se cumpra, na minha vida, Sei que com esta dor Devo aprender alguma lição Dá-me sabedoria Para entender as lições da vida E que eu sempre me lembre de buscar a tua face A tua força O teu consolo O teu alívio O teu alívio Em todos os momentos de dor Em todos os momentos de dor Que assim seja Que assim seja Amém Amém Eu convido você A realmente estender as suas mãos Em direção a Jesus Eu toco em Jesus Em nome de todos aqueles que estão agora conosco Pela fé Você não vai desistir Você não vai perder Você não vai jogar a toalha O Senhor lhe dará a vitória Deus é maior Deus é maior É tudo aquilo Que nos acontece Deus é grande Deus é rei Aconteça o que acontecer Venha o que vier O Senhor O Senhor O Senhor Está conosco O Senhor faz em mim Uma obra nova Acredita Deus é grande Deus é grande Supremo Deus é maior Deus é maior Que tudo que me acontece Deus é grande Supremo Deus é maior Deus é maior Deus é maior Que tudo que me acontece Deus é grande Supremo Deus Repita comigo Deus não habita na reclamação Deus não habita na reclamação Deus habita no louvor Deus habita no louvor Eu convido você Nesses minutos finais Da nossa adoração A louvar ao Senhor O Salmo 146 Versículo 1 Vai dizer Louvai ao Senhor Ó minha alma Louva o Senhor O ser humano tem reclamado demais O ser humano tem blasfemado demais O ser humano tem julgado demais Deus habita no louvor Senhor Deus do universo Meu Criador Venho a tua presença Louvar-te Louvar tua bondade Tua misericórdia Teu perdão Pois a cada manhã Sinto teu cuidado E tua proteção Louvar o teu amor Pois enviaste teu filho Para morrer por mim Louvar o teu poder Pois sustentas Desde o pequeno inseto Até a mais distantes constelações Com o mesmo carinho e atenção Louvar tua felicidade Pois sempre cumpres a tua palavra E nunca me abandonas Mesmo que eu venha me esquecer de ti Louvar a tua onipresença Pois teus olhos me guiam E tua mão me protege Em qualquer parte Em qualquer hora Não havendo nada Que te impeça De estar comigo E me ajudar Louvar-te Senhor Por tantas demonstrações Que tens dado Do quanto me amas Quero louvar-te Pelo dom da vida Este maravilhoso presente Que como criança Vou abrindo a cada dia Com alegria Para descobrir as surpresas Os milagres As bênçãos E as vitórias Louvo a ti Com meu coração E minha alma Enquanto viver Não deixarei de louvar Este Deus maravilhoso Que só me faz o bem Por tudo Por tudo Que me tens dado Família Amigos Bens Por tudo Que me tens prometido Por tudo Que ainda Irás realizar Em minha vida Eu te louvo Senhor Vamos repetir Eu te louvo Senhor Mais uma vez Eu te louvo Senhor 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 Louvai ao Senhor Oh minha alma Louve ao Senhor Que esta bênção Que agora vamos receber A bênção Do Santíssimo Sacramento Jesus vive e ressuscitado Conceda a todos nós O dom da confiança O dom do louvor O dom da fé Tão sublime Sacramento Tão sublime Sacramento Adoremos Neste altar Pois o antigo Testamento Deu ao novo Seu lugar Venha 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 A fé Por suplemento Os sentidos Completar Ao eterno Pai Cantemos E a Jesus E a Jesus O Salvador Ao Espírito Exaltemos Na trindade Eterno amor Ao Deus Uno E trino Demos Alegria Do louvor Amém 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 Do céu De vossa De vossa redenção Vós que viveis E reinais Com o Pai E o Espírito Santo Amém Para receber esta bênção Eu convido você Onde quer que você esteja Já se ajoelhe Só não se ajoelhe Se você tem problema de saúde Você não pode ajoelhar Mas se você pode Dobre os seus joelhos Perante o Senhor Você que acompanha Pelo celular Pela TV Evangelizar Pela internet Pelo Youtube Dobre os seus joelhos Pois a maior bênção Nos será agora concedida A bênção que cura Que salva Que liberta A bênção Amém. Amém.